O primeiro cachorro que eu ganhei foi a Amora. Amora é um cachorro de raça, né? Um Lulu da Pomerânia. Cachorrinho de apartamento, que só serve pra apartamento mesmo. Desceu do apartamento, botou no chão, o cachorro... Não tem um anticorpo nesse cachorro, não. Ave Maria. Regina, não. Regina é de rua. Regina é de rua muito. Regina fuma tem seis anos já. Ela nunca tossiu na minha frente essa cachorra. Não tem frescura. Cachorro de apartamento, cachorro de rua, você sabe a diferença na hora que você vê. Os dois juntos. Apareceu uma barata lá em casa, passou lá na varanda. Não sei nem o diabo ver essa barata. A Amora viu. Oh, shit. Oh. Álcool em gel. E ficou olhando pra mim. Olhava pra barata e olhava pra mim como quem diz... Vamos embora, meu filho. Pegar. Chegou a Regina com o meu, a barata, mano. Ah, nem cheirou. Proteína. Foi malhar. Saiu. Não dá trabalho. Regina é uma cachorra que não dá trabalho de forma nenhuma, cara. Já deu trabalho. Porque quando era nova, comia as cores dentro de casa, rasgava as paradas. Mas é porque cachorro novo faz isso mesmo. Isso é normal. Uma vez eu cheguei em casa, eu abri a porta, uma lata de manteiga seca. No meio da sala, assim, manteiga pela casa inteira. Farinha de bolo pelo sofá, por cima das coisas, tudo. Lá vem a Regina com manteiga e farinha untada. Ela vem se rebolar. O cachorro dele sabe que fez merda. Ele não balança o rabo. Ele se balança. Ele já vem assim. A minha porra, explodiu a manteiga. E eu, puta que pariu. A Amora limpinha em cima do sofá, como que diz assim, eu não participei dessa putaria que ela fez aqui. Vou falar. Chamou os amigos da rua. Ficaram chupando narguilha aqui. Escutando o Matoê. O perigo. Calma. Meus amigos olhando pra Regina toda melada. E agora, né, faz o quê? Falei, espera cagar. Vamos fazer um bolo, né? Agora que já bateu. Cachorro. Eu sou doido pro cachorro, meu irmão. Tá doido aí. E agora, né? Eu sou doido pro cachorro. 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 Legenda Adriana Zanotto